Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E no falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo o gesto seu era de amor E paz ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração E compreendeu E além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Morrer, nascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou O caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir E o caminho certo pra seguir Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Obrigado.